Deu ruim para o samurai inclusivo Parece que 2024 não está sendo um bom ano para Ubisoft. Suas duas maiores apostas, por assim dizer, têm se mostrado tremendas decepções para a desenvolvedora. Após o fiasco de vendas que foi Star Wars Outlaws, a empresa tomou duas decisões que demonstram o quão preocupados estão com seu próximo jogo da franquia Assassin's Creed. E para piorar as coisas, a Sony anuncia o lançamento de Ghost of Yotei, jogo este derivado de seu grande sucesso, Ghost of Tsushi. Oi! São além da franquia de Japão. As pessoas vêm para o norte, para desaparecer. Mas você... Você... Are hunting. And now... Every rune in here... Is after you. Still think... You're... The hunter. And now... And now... Música Música E apesar de ter algumas polêmicas a respeito do descarte do querido Jin Sakai, protagonista do jogo anterior, e da participação de uma ativista woke como dubladora da protagonista deste novo game, foi capaz de levantar algumas teorias sobre o porquê dos franceses terem tomado decisões drásticas como estas. Pré-vendas canceladas, lançamento adiado cancelamento de sua participação no famoso evento do Japão, Tokyo Game Show O que será que está acontecendo nos bastidores da Ubisoft? Esta que já foi uma desenvolvedora de jogos muito benquista em meio a comunidade, tendo em seu catálogo grandes títulos como Splinter Cell, Watch Dogs, The Division, Assassin's Creed, etc. Bem, vamos falar sobre isso e muito mais, depois de nossa lendária vinheta. É claro. Vinheta, eu te invoco. Contemplem Contemplem o mago Com seus poderes Omae Olá, meus caros Lordes e Ladies Como é que vocês estão? Aqui, quem vos fala sou eu, seu amigo mago despreocupado favorito. Quem deixar o like no começo do vídeo receberá bônus de sorte em dobro. E não esqueça de se inscrever e comentar para engajar o vídeo. Não sabe o que comentar? A palavra mágica de hoje é Complicou Complicou Ok, ok Meus caros eu ouso dizer que a Ubisoft está desesperada pois precisa muito que Assassin's Creed Shadows venda bem para que possam estancar um pouco do prejuízo que vem amargando ao longo dos anos em que não conseguiu emplacar um grande sucesso sequer. É verdade Se por um lado muitos estão indignados com o caminho tomado quanto a liberdade criativa que a desenvolvedora vem seguindo com seu próximo Assassin's Creed o qual se passará num país muito aguardado pelos fãs o Japão. Por outro lado é triste vermos a decadência desta que já foi referência na indústria. E com essa triste epígrafe por assim dizer estrago a notícia de que a Ubisoft cancelou sua participação na Tokyo Game Show este que é simplesmente o maior evento de games do Japão país sede de seu próximo lançamento. Não precisamos ser gênios do marketing para entendermos e essa era a oportunidade perfeita para a divulgação de Assassin's Creed Shadows a chance de atrair mais público nativo para o game. É, realmente. Alguns especulam que as polêmicas barra controvérsias que circulam esse game são tamanhas que provavelmente depois de tanto revisionismo histórico acerca da importância de seu protagonista Yasuke para a real história do Japão os envolvidos ficaram com vergonha de encarar os japoneses. Vergonha desgraça! Ok? Vamos conferir a nota da Ubisoft explicando o porquê do cancelamento de sua participação no evento. Abre aspas. Aos membros da nossa comunidade em relação a nossa participação online planejada na Tóquio Game Show 2024 agendada para 26 de setembro às 15 horas lamentamos informar que tivemos que cancelar nossa exposição devido a várias circunstâncias. É mentira! Continuaremos a realizar a campanha oficial de presentes comemorativos de streaming que está em andamento. Fecha aspas. A empresa acrescentou. Abre aspas. Pedimos desculpa por esse aviso de última hora. Para aqueles que estavam ansiosos pelo stream expressamos nossas sinceras desculpas. Fecha aspas. O estranho disso tudo é que a participação da Ubisoft na Tóquio Game Show seria online. Eles fariam uma espécie de live para o público. Para piorar um repórter barra insider game de nome Tom Henderson já havia alertado de que a data dos embargos permanecia inalterada. Porém uma de suas fontes o comunicou que era muito provável que o jogo seria adiado. E de fato isso aconteceu pois logo pela manhã me deparei com isso. Abre aspas. A Ubisoft anunciou que o lançamento de Assassin's Creed Shadows foi adiado para fevereiro de 2025. A empresa vai oferecer o primeiro DLC do jogo a quem reservar o jogo. e também ficará disponível na Steam assim que for lançado. Fecha aspas. E não é que o insider safadenho estava certo? Além disso nem mesmo as mídias especializadas ou seja os jornalecos gamers receberão a preview de Assassin's Creed Shadows como já estava previsto acontecer. Claro que a empresa fez uma cartinha lamentando-se pelo repentino anúncio onde vemos a mesma ladainha de sempre. Estamos fazendo isso para que vocês tenham uma melhor experiência temos compromissos com a qualidade e blá blá blá. Um detalhe a enfatizar nesta lamentável nota é que todos aqueles que fizeram a pré-venda serão reembolsados. Inacreditável. A que ponto chegamos meus caros? Vergonha! E pra azedar de vez o pé do frango durante o último State of Play realizado no dia 24 de setembro de 2024 a Sony anunciou o Ghost of Yotei novo jogo desenvolvido pela Sucker Punch o qual faz parte do universo aclamado de Ghost of Tsushima. se continuar nesse caminho estará agindo como os Mongóis treine em você para que lutasse com honra. A honra morreu naquela broia. O Kahn merece sofrer. eu sou o senhor. E foi esta notícia que nos levou a questão seria apenas uma jogada de marketing pois teríamos dois jogos de samurais sendo lançados quase que ao mesmo tempo ou Assassin's Creed Shadows está realmente todo quebrado a ponto de precisar de mais tempo para ser polido. Será? O que de fato sei é que Ghost of Yotei também está tendo uma recepção um tanto quanto digamos dividida em meio a comunidade devido ao descarte de Jin Sakai e a contratação de uma ativista woke para a dublagem desta nova protagonista Samuraia. Sem contar a polêmica declaração do ex-chefão da Playstation. Bora conferir essa notícia? Sim. Mas antes desce a caja dada neste botão e venha fazer parte desta galera inteligente engajada bonita e com certeza inflacável. A cada nova inscrição a Ubisoft rasga tanga ao redor do mundo. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos que chegaram desde o último vídeo. Fiquem à vontade nos comentários meus caros. Ajude o canal a continuar existindo. Envie mensagem através do botão valeu. Compre pelo nosso link parceiro Amazon. Seja membro e tenha muitas vantagens. E se preparem tem novidades por aí. Curta, comente e compartilhe este vídeo nos grupos de Zap, Discord e Telegram. Siga um mago nas redes sociais. Agora sim, sem mais delongas, bora. Bora, 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 bora. Bem, durante o State of Play transmitido dia 24 de setembro de 2024, a Sony fez vários anúncios. Dentre eles, o novo jogo da Sucker Punch, Ghost of Yotei. Legal! Este game, o qual faz parte do universo de Ghost of Tsushima, terá uma protagonista ao invés do icônico e queridíssimo Jin Sakai. Mas vou sacrificar tudo pelo meu lar. Não sabemos se a escolha da nova protagonista Atsu advém de uma estratégia de marketing para competir diretamente com Assassin's Creed Shadows e sua protagonista Naoi. Ou se tal escolha não seria simplesmente mais uma sinalização de participação de empresas de consultoria de DEI e pautas ESG. Será? Seja como for, assim como eu, muitos aceitaram a ideia de esperar mais informações a respeito do jogo para tecermos uma melhor opinião. Por outro lado, outras pessoas estão indignadas com o descarte do Jin Sakai como protagonista. E tal indignação intensificou-se após descobrirmos que Erika Ishi, uma ativista radical, dará voz à personagem. E fique bem claro para os emocionados. Não estou dizendo que a Erika Ishi é uma profissão. Não estou dizendo que a Erika Ishi é uma má profissional. Muito pelo contrário, em seu currículo podemos ver grandes títulos barra jogos os quais tenho certeza que todo gamer que se preze já jogou pelo menos um ou dois deles. O problema é que com o despertar das pessoas para estes temas sociais introjetados na indústria através deste tipo de empresa barra pessoa é normal ficarmos apreensivos quanto o envolvimento de profissionais que tendem a influenciar diretamente alguns aspectos dos jogos. E tal receio torna-se justificado quando temos relatos como deste funcionário da Sweet Babe Inc. onde ele afirma que o objetivo é destruir a indústria dos games. Pois na cabeça dos mais extremistas esta indústria precisa ser reformulada pois tem muito hétero tóxico e blá blá blá. Ah, agora eu entendi! Bem, eu platinei o Ghost of Tsushima e não nego que gostaria de ver o Jin Sakai como o poderoso fantasma em uma nova aventura. Todavia, parece que este novo jogo se passa em meados de 1600. na virada do século Sengoku Jidai para Edo. Ou seja, de acordo com a cronologia seria cerca de 400 anos depois das aventuras de Jin Sakai. Agora eu saquei! E por volta de 1603 temos o estabelecimento do Shogunato Tokugawa. E para quem não sabe Iotei é uma grande montanha localizada em Hokkaido uma ilha mais ao norte aqui do Japão. Agora todas as peças se encaixaram! Bem, vou esperar por mais novidades a respeito de Ghost of Yotei. Com os dois pés atrás, é claro. Pois confesso que não sinto nada bom vindo desta notícia de termos uma ativista envolvida no projeto. E para fecharmos com chave de ouro, o Shao Leiren, ex-chefão da Playstation, mandou o recado para quem usou tecer críticas quanto Ghost of Yotei. Abre aspas. Não gostou? Não compre. Fecha aspas. pode ter certeza que muitos seguirão o seu conselho, meu caro. E eu sou um deles. Ok? Com todas estas informações, podemos dizer que a Ubisoft está fazendo de tudo para que Assassin's Great Shadows não seja um fracasso retumbante. Eu acho que sim, hein? Pois devemos nos atentar aos números. E não é de hoje que eles não são muito favoráveis à empresa. E como eu sempre digo, meus caros, no final das contas, toda sinalização de virtude cai por terra. Pois são os números que nos mostram a realidade dos fatos. E a realidade é que quem lacra não lucra. Bum! Bam! Bap! Bada bap! Bum! Pau! É isso, meus caros, lords e ladies. Agora é com vocês. Me digam aí nos comentários. Com tamanha queda nas ações, vocês acham que a Ubisoft sobreviverá a mais um fracasso? Eu tenho certeza que não. Ou é questão de tempo até os acionistas debandarem e ela ter que apelar para remakes e remasters de jogos? Não é, dona Sony? Hã? Ghost of Yotei será mais um jogo para agradar a galerinha da paz e do amor? Será? Eu não duvido, visto que estamos passando por um período complicado, onde as ideologias se sobrensaem o conceito de arte, liberdade criativa, e produto final. Acorda pra vida, vai estudar! Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like e comentário, bora buscar os 40k de implacáveis neste canal. E é claro, comentem e vamos debater democraticamente. Agora sim, seu amigo mago vai ficando por aqui. Nós vemos no próximo vídeo e não se esqueçam, um mago nunca se atrasa. Não me tome como um mago de truques baratos. Ixi!